Para o esporte não importa a idade e muito menos o tamanho. Depois de mais de 10 anos sem obras, o Complexo Esportivo de Maricá foi reinaugurado na última sexta-feira com o nome de Arena Flamengo Leonel de Moura Brizola. Piscina semiolímpica, aparelhos de ginástica e uma pista de corrida no entorno compõem todo o cenário. É nesse espaço que acontece a maioria das atividades oferecidas pelo Projeto Esporte Presente. Futsal, handball, natação, hidroginástica, balé, jazz e até zumba. Só aqui são atendidos cerca de 3 mil alunos e o melhor de graça. Aqui pela manhã está sendo muito bom, a gente está tendo ginástica, está tendo um circuito maravilhoso aqui. Nosso professor é o Lobo Júnior, um cara sensacional também, um professor de educação física muito bom. Ele nos ajuda, tem uma galera aí que já está até emagrecendo, está feliz da vida e a gente tem ganhado um condicionamento físico muito bom. É uma coisa que a prefeitura está dando isso aí de graça. Se você não valorizar, quem vai valorizar? Nós moradores, temos que valorizar isso aqui. Ainda ontem eu estava fazendo exercício aqui nessa academia de terceira idade. Faço aqui o circuito, a caminhada, todo dia eu estou fazendo caminhada. Tem que aproveitar o momento, eu já estou aposentado, estou querendo trabalhar de novo, mas ninguém me quer. Então eu fico aqui fazendo exercício. Investindo na saúde. Na saúde, isso é o melhor que a gente faz. A cerimônia contou com a presença do prefeito Fabiano Horta, do vice-prefeito Marcos Ribeiro e do secretário municipal de esporte e lazer, Felipe Bittencourt, entre outras autoridades. Todos conferiram o sucesso do projeto. A energia da zumba, a flexibilidade da ginástica rítmica e a precisão do karatê. Teve até quem tentasse arriscar a prender os golpes. A partir desta semana, estarão abertas as inscrições para natação e hidroginástica, que juntas oferecem mais de 700 vagas. Tem sido muito legal, os instrutores são ótimos, os amigos aqui também são muito colaborativos. Eu gosto muito sim, eu gosto muito de vir para cá todos os dias. Eu já faço aqui há um bom tempo e só tenho evoluído essa quadra. A ideia é que este mesmo modelo seja implantado em outros bairros da cidade. A intenção nossa é essa. Tanto que a gente está com um projeto de um centro de referência que a gente vai construir no Caxito. Já tem um projeto do Ministério do Esporte liberado para Maricá, que é o CIE, Centro de Iniciação de Esporte, que é para atleta de alto rendimento, que vai começar a ser construído. E o prefeito a gente está vendo para construir uma pista de atletismo também, para fazer a parte do atletismo aqui em Maricá também. Deixar um legado a partir do momento em que você deixa para a juventude e a infância a chance da formação, da prática do desporto, uma educação de qualidade, enfim, tudo aquilo que a gente pode oferecer para a população se preparar para o futuro. É esse o legado que a gente vai deixar para a nossa cidade, para a nossa gente. Hoje, esse complexo sinaliza uma marca que a gente está imprimindo na cidade, que é a marca dos espaços públicos revitalizados, valorizados, com beleza estética, funcionalidade, sentido de pertencimento pela comunidade agregado. Acho que isso é fundamental. Não adianta você ter uma bela praça, se isso não estiver num conjunto comunitário, que tome conta dela e que faça ela ser um lugar de vida. Então a gente está feliz, satisfeito, a cidade ganhou um belo aparelho. Na verdade, recupera um belo aparelho que existia, mas não tinha a funcionalidade e a praticidade que vai ter daqui para frente. E acho que a gente aqui exemplifica que é possível fazer arregaçando, como você bem disse, as mangas, num momento difícil, mas construindo soluções que fazem a cidade melhorar, construir uma vida melhor para as pessoas. Legenda por Sônia Ruberti